Primeiro-ministro, Taur Matanrua Kateten, governo livrou-se Ministério de Solidariedade Social e Inclusão no Ministério Estatal. Daudão e Serviço Maca Asfor finaliza processo subsídio dólares atos idabacada umacain em âmbito estado-emergência. Para a implementação. Subsídio dólares atos idabacada, governo propõe embarcada à família relacionada ao surto do Covid-19 em Bessai Pandemia. No fundo, Hira-Knebel responde a necessidade de povo união durante a implementação estado-emergência. Governo Timor-Leste adopta estado-emergência, a rua e a loron ruanulo ressinual o fulano março, no remata ona e a loron ruanulo ressinito fulano abril e o bar. Há foi um governo decidir estender a estado-emergência para o fulano ida relacionado ao caso positivo do coronavírus nebemac aumenta e o Timor-Leste. Extensão estado-emergência, presidente da República decreta oficialmente e a terça a loron ruanulo ressinual o fulano abril, no serem mata e a loron ruanulo ressinito fulano. Gasparinha de Sousa, Aniceto Leite, GMN.